E no Frota Update de hoje, o prêmio Saturn Awards. Não percam! Bem, e pra nós, fãs de ficção científica e jornada nas estrelas, tivemos um dos maiores, o Oscar, né, dos prêmios de ficção científica, que é o Saturn Awards. E pra quem gosta de jornada, nós fomos muito bem, né, Fernando? Conta aí. É isso aí, Luiz, mas antes da gente comentar, mostra que temos um bom integrante no país. Opa, foi teletransportado do Rio Grande do Sul, né, Israel Fick, seja bem-vindo. Muito obrigado. Muito bem. Quem não sabe, ele é o comandante da nossa academia. Da nossa academia. É uma honra estar aqui. A honra é nossa. Quem não sabe, eu fui teletransportado porque eu sou de Porto Alegre, né? Ele está agora aqui em São Paulo. E ele está em São Paulo, ó, é maravilhoso. O pessoal do canal já te conhece pelas lives que você comanda, pô. Olha, o Israel pela primeira vez em programa tradicional aqui. Ah, é o programa aqui, normal. Vamos gravar bastante coisa com ele. Vamos lá, vamos gravar. Então é isso, o Doug Jones, que nós trouxemos em fevereiro agora, dia 2, ganhou o prêmio de melhor ator, né, com a Juventus. Melhor ator coadjuvante numa apresentação em streaming. Eu estou sendo específico porque, por causa que eles fizeram a divisão. Existe o streaming e o normal. O normal são canais abertos. Isso, tipo HBO, CW, essas coisas americanas. CBS. CBS, ABC. Agora, por que que não concorreu pela CBS, o Star Trek, o Discovery? Não, é porque CBS All Access é um canal de streaming. É só streaming, né? É só streaming. Tem razão, né? Então, por causa que o que ganhou, no normal, foi The X-Pass, que ganhou a ficção científica, e Discovery ganhou como melhor ficção científica em streaming. Olha aí, Discovery como melhor filme, né, melhor série de ficção científica em streaming. Justo, né? Eu acho que é justo, e eu vejo principalmente que, pra gente que gosta de jornadas, isso é uma mega notícia. É uma mega notícia e é um orgulho, né? É, claro. Ter trazido o Doug Jones aqui, que ganhou como melhor ator, cara. Isso é fantástico. Nós trouxemos o Doug Jones, que já havia participado de filmes com o Oscar. Sim, na forma d'água. Na forma d'água. Um ator que quem teve a oportunidade, ele estava lá, extremamente simpático. Sim. De ouro. Olha. Humano, né? O cara humano, o cara bonito. Mas é essas as coisas que quem não vai nas nossas convenções perde. Que nem agora que a gente vai ter o Conor Tuneer, e aí a pessoa, ah, eu não vou, não vou estar aí, depois a gente vai ficar comentando essas coisas de como é a pessoa tal, e a pessoa perde. Não, porque, olha, na convenção você tem chance realmente de estar junto com o ator, tirar uma foto. Tirar foto, pegar o toque. Bater um papo até curto, mas dá pra conversar, dá pra sentir. Com o Doug Jones, todo mundo recebeu que estava perto dele, um olhar, um abraço, um beijo. Pô, é muito louco. É muito bom, e eu tive uma experiência fantástica, porque tu imagina esses atores tão distantes, daí ele vem pra uma convenção, em dois momentos, três momentos eu estive com ele. Quando eu estive pela terceira vez, ele olhou pra mim, você de novo? Então, tu vê que ele reconheceu, que tu já tinha conversado com ele. Então, esse reconhecimento é fantástico. Então, teve lá um cara que ganhou um Oscar, um filme que ganhou um Oscar, agora melhor ator. Isso não tem preço, e é uma oportunidade única. E o Doug concorreu, ó, eu tô com a lista inteira, mas pra alguns famosos. Ele concorreu com o Wilson Cruz, que também fez Star Trek Discovery, né, que é o doutor. Que é o doutor. E o próprio Ethan Peck, que fez o Spock em Star Trek Discovery. E também o Timothy Hulton, que fez o... Não, desculpa, eu falei errado. É o Max Mal Jenkins, que fez o Will Robinson do Lost in Space. Exatamente. É, da Netflix. Você pode ver que é só o pessoal dos streamings. Dos streamings. Eles não botaram o pessoal. Tanto, por exemplo, a melhor série de... De ficção. Super-herói, de super-herói, que ganhou em streaming foi Daredevil. E a melhor série que ganhou no canal normal foi Supergirl. Quer dizer, Demolidor e Supergirl. Demolidor foi... E de boa, eu assisti a série de temporada de Daredevil, era muito melhor. Então isso não quer dizer que por ser streaming é pior ou melhor, sabe? Não, maravilha. Não, é isso. Mas Discovery ganhou a melhor streaming, né? E Discovery concorreu com filmes legais, com séries legais. Ele concorreu com Black Mirror, com Expanse. Olha, Black Mirror eu acho que foi uma temporada curta e tal, mas tipo, teve um impacto muito grande Black Mirror tem, é um nome muito forte. Então, é notável de ganhar. E vamos lá, a Sinequa ou Siniqua. Siniqua, eu acho que fala Siniqua, né? Siniqua ou Martin Green? Martin Green, ela ganhou também o prêmio. Ela ganhou. Melhor atriz em uma apresentação de streaming. Com Discovery. Isso, porque quem ganhou a melhor atriz foi, do normal, foi Emily Clark com Game of Thrones. Game of Thrones. Isso. É interessante ver essa loucura toda, né? E a gente falou há pouco que é muito importante esses prêmios pra nós, Trekkers. Mas não só pra nós, pra franquia. Sim. Porque isso ganha prêmios. Nesse ponto, é um Sinawole, tá funcionando. Tá funcionando. Vamos investir nesse negócio. E falando nisso, mudando um pouquinho, eu tô super empolgado com a terceira temporada de Discovery, hein? Vai ser interessante. A gente sabe que eles estão gravando e tal, mas a gente não sabe nada. Tirando que é o futuro, a gente realmente não tem ideia do que tá acontecendo nessa terça. Mas se você parar, eles encontraram um personagem do... que já apareceu nos pequenos filmes lá, como é que é o nome? Nos Short Tracks. Nos Short Tracks. Sim, é possível que eles encontrem aquele cara lá. Já encontrou, já encontrou. Não, mas a gente não viu, a gente não sabe. Tudo bem. Mas é interessante a gente ver tudo isso, tá? O Saturn Wars, tá? Ele tá aí há anos e anos e anos. Star Trek ganhou um milhão de prêmios do Saturn Wars. Tô exagerando. Tá? A série clássica tinha Saturn Wars já. Então, é, Star Trek ganhar Saturn Wars é uma coisa que já tá... Tem que ganhar, sabe? É uma coisa. Star Trek ganhar Saturn Wars. Bem, resumindo, nesse ano ganhamos três prêmios, tá? Melhor série, Discovery, melhor ator coadjuvante, o Doug Jones, e melhor atriz, a Cinequa. É, se você for pegar, quem mais ganhou Saturn Wars foi o Endgame, Avengers Endgame. Que ganhou seis Saturn Wars ao todo. A Game of Thrones ganhou quatro, o Saturn Wars dos Tunes. E no terceiro lugar, Discovery com três Saturn Wars. Que é bastante. Que foram os três grandes ganhadores da noite. Pô, não tá concorrendo com Avengers, pô. Não, não nas mesmas categorias. Matá-la. Matá-la. E já que estamos falando de Star Trek, saiu rumores muito fortes que Michael Dorn poderia estar na série do Picard. Mas Michael Dorn é o Worf. O Worf. O Worf, o Worf. E aí, mas você acha que vai, não é verdade. Ninguém confirmou, foi meio que desmentido pelo pessoal lá da CBS e tal. É que tipo, tinha um pôster com a assinatura de todo mundo e alguém te postou uma foto e lá embaixo estava Michael Dorn. Então, ele nos parecia ser o nome Michael Dorn. E aí começou, ah, citei a assinatura do Michael Dorn na produção, é porque ele trabalhou. Aí começou, ah, então o Worf vai ter um empresário, Kênio e tal. Já teve até as especulações. Mas será que vão colocar aquele maquiagem de escova ou vão usar um clígono de verdade? Um clígono de verdade. Desculpa. Mas de qualquer maneira, foi uma coisa tão grande ali pra você ver que toda vez que alguém anuncia, algum ator da nova geração falando que vai estar, o cara explode. Marina Sirtz. Marina Sirtz vai estar, isso é confirmado, assim como Jonathan Frakes. Ambos é confirmadíssimo. Quer dizer, Jonathan Frakes e Marina estão lá. Estão, estão. Eles falaram que estão lá, eles deram entrevistas. Já tem até descrição das cenas que eles estão assim. Não descrição, oh, vai acontecer isso. A cena acontece em tal lugar, dessa maneira. Tem tudo isso. Vai ser uma super série, tá super agitado, os trailers que a gente já viu são empolgantes. Não, é tudo que a gente está vendo assim de Star Trek Picard parece que é o acerto ali, sabe? O que eles poderiam ter feito, o Discovery ser muito mais próximo daquilo pra agradar os fãs, porque é trazer aqueles atores antigos, sabe? Foi feito pro fã, né, meu? Eu acho que Picard foi feito pro fã. É, vamos ver, tem muitas especulaçõezinhas, eu escutei uma muito boa. Tem um cara que acha que Star Trek Picard, né, primeira temporada, o Picard morre, e aquela tripulação lá, certo? Como é que é o nome do ator lá, que é o capitão? Ai, caramba! É, ele mesmo. Bem, daqui a pouco a gente lembra. De qualquer maneira, estão falando que a série vai continuar, o Picard morre em primeira temporada, e eles vão renomear a nave para o SS Picard, e aí a partir dali continuaria, por isso mesmo sim, o Patrick, porque o salário dele é muito caro. É, mas tudo bem, né? Mas vai ser o principal de Salvation, né, que é o nome do ator. É, eu acho que se essa teoria do cara for certa, muita gente vai ficar puta da vida. Mas eu acho que tem que ter um final, né, meu? É legal. Eu não faria uma série muito longa para falar sobre isso. Também não, e Picard morrendo de forma decente é legal. Aliás, temos outra teoria. A teoria é que aquela menina lá seria filha do Shinzon, que é o cloninho do Picard, porque ele não sabe se a Trek Nenys está, tudo bem. E é por isso que ela tem essa ligação com o Picard. É, entendi. Entendi. E se o Picard não morra na ponte? Que é isso? A pior morte foi feita com o Tiro que foi aquela. Mas tudo bem. Bem, eu acho que é por aí, né? Vamos encerrando? Não, temos mais notícias, vamos lá. Então, a gente saindo um pouco de Star Trek, a gente teve aí, certo? Então, temos outras, né, porque, por exemplo, parece que estão falando que o Batman, o Robert Pattinson, vai ser um Batman muito mais violento. Pô, tomara que seja, né? Eu acho que é legal pegar uma... o Batman em si é violento, se você pegar, é um detetive extremamente violento nos quadrinhos. Bem, nós já tivemos um Batman violento que foi o Christian Bale, que pra mim foi o melhor ator de Batman, que já apareceu naquela trilogia que ele fez de Batman. Ele já tinha até uma voz gutural que ele fazia de propósito quando aparecia como Batman, e ele era violento. Na verdade, o filme que apareceu ele com o Coringa, foi o filme de ação mais violento que eu já vi na vida, e foi um dos melhores filmes de ação. Então, quem sabe ele deu algumas dicas aí pro Patterson. Batman de 89, Michael Keaton, não foi... Não, mas não bate, não chega perto, não chega perto. Christian Bale é imbatível, na minha opinião. Ah, mas a gente tem aí uma versão, outra coisa também que foi muito comentada agora, foi que o Pierce Brosnan deu uma entrevista falando que já era a hora de... Não foi bem isso que ele falou, mas ele falou que já era a hora de um... Perguntaram pra ele, de um James Bond feminino, né? Ele falou que já era a hora de ter um James Bond feminino. Então, eu vejo, já não tem machismo aqui, mas James Bond, você vai pegar uma menina e vai falar, quem é você? Eu sou o James Jamira Bond? Entendeu? Pô, é feio. Agora, se você quiser pôr um agente 00 feminina da agência... Pode até ser o 007. É, pode até ser o 007, mas é o James Bond, né? Não tem sentido. Aquela coisa bonita de que você sempre espera no filme, My name is Bond, James Bond. Pô, não tem sentido fazer isso com uma mulher, entendeu? Até pode criar um nome pra mulher, ela fazer esse tipo de brincadeira, mas sendo um agente 00, ela vai ser uma 00, não uma James Bond. É, também, eu concordo, eu acho que pode até ser um 007 na linha que tu disseste, mas, ó, James Bond... Não, o James Bond é James Bond. E ela tá assumindo o diagnóstico ali do 007. Eu trabalharia igual o Masquiette Ball, tem algumas camisetas que você aposenta, então 007 é camiseta aposentada, quer dizer, só volta pra James Bond. Não, é, a franquia, eles já tentaram colocar lá há muito tempo atrás a Jinx, né? Que a peixagem era pra seguir filmes com ela, só que como o filme lá, Managed to Live to Die Another Day, foi mal recebido, não continuou, né? Mas não é uma má ideia você mostrar que o universo de James Bond é maior. Agora, você fala, não, James Bond sempre foi uma mulher? Não, isso não pega, não pega. Eu acho que isso aí seria... É igual o super-homem, super-homem é homem, né? Assim como existe uma super-girl, ok? E a super-girl não é o Cal-El. Não é o Cal-El, né? Não tem sentido chamar de Cal-El. Para com isso, para com isso. Mas essa é uma crítica que a Marvel tá levando agora, porque eles anunciaram o filme do Thor, Love and Thunder, né? E eles falaram que a Jane vai interpretar o Thor feminino. E a crítica é, ela pode ter os poderes do Thor, mas ela vai ter o nome dele? Não, o nome não tem sentido você usar o nome, não tem. É porque, vamos deixar o cara, Thor não é homem de ferro, o nome é Thor, é o nome dele. É o nome dele. Por que ela não pode ter todos os poderes do trovão e ainda se chamar Jane? Se você puxar o Thor, o Thor vem da mitologia nórdica. Tem, tem. Então, ele é um... Não. Uma personagem... Ele não é um Deus. É, e eu sei que vai ter alguém que vai estar falando, se já aconteceu nos quadrinhos, ela recebeu o nome de The Maiditor. Não de Thor, The Maiditor. Mesmo assim, se você acompanhou a sala dos quadrinhos, isso foi extremamente criticado na época. Ela pode ter os poderes, mas por que que ela... Mas ela não é a mesma pessoa, então por que tem o mesmo codinome do super-herão, entendeu? Não, não há necessidade desse tipo de coisa. Eu acho... Não tem nada a ver. É, eu acho que tem aqueles que criticam quando a gente fala dessa forma. Ah, isso é machismo. Não. Então, eu vejo até o contrário. Pegar personagens femininos, criar personagens femininos, é ótimo. Mas por que que um personagem feminino, pra ter valor, tem que assumir o papel do homem? Do homem, não. Nada a ver. É igual criar Rambo feminino. Ah. Então, tudo bem. Você pode ter um estilo Rambo, mas não Rambo feminino, entendeu? Não cabe. Não, sem dúvida. Você pode ter... A gente tem várias grandes super-heroínas de ação, badass. Tipo, olha a Laura Crawford aí e tal. Ninguém quer que ela se chame Rambo. Não, ninguém. Não tem porquê. E já tivemos exterminadoras no Futuro Femininas? Não tivemos? Sim. Tivemos no filme 3, tivemos na série... Agora vai ter uma que é um bom? É, é, é. Não deve entender bem o que ela é. Não deve entender bem o que ela é. Mas não parece que vai ser. Mas o negócio é que ela não é o modelo T-800. O modelo T-800 é o Schwarzenegger. Schwarzenegger. Ninguém tá falando. É o exterminador? Tem vários modelos. O modelo é uma mulher. Qual o problema? Ela só não vai falar. Não, esse é o T-800. Sempre teve peito. Isso aqui não percebeu. É. Schwarzenegger sempre teve, né? O Schwarzenegger tá em peitoral. É o Schwarzenegger, né? E vamos ao último boato que agora eu lembrei. Estão querendo cogitar agora, né? Uma escalação do Xavier e do Magneto. E estão falando pro Denzel Washington ser o Magneto. O que já vai começar também as críticas pela troca de etnia. Assim, a gente tem basicamente dois pontos de vista. Uns estão falando assim. Quando você transformar o Magneto em negro, que eu não tenho nada contra o Denzel Washington. Acho o Denzel Washington fantástico. Eu também acho um baita sor. Só precisa ser o Magneto de novo, né? É, mas a questão é que você vai matar a coisa do Holocausto judeu. Exato. Porque vamos deixar de claro. Não existiam negros judeus em 40 anos. Não, não existiu. É, exatamente. Ele foi criado na Segunda Guerra, o Magneto. Aí o pessoal tá falando, não, mas nós podemos mudar o background pra ser uma coisa do Apartheid e tal e sei lá o quê. Você ainda tá mudando a história do personagem. É o que mudou o canon, né? Quer dizer, eu criei toda uma estrutura, agora eu mudo pra encaixar a cor. Pô, meu, tem um X-Men negro? Não tem vários. Tem vários X-Men negros, por favor. Não tem porque dar o nome de um outro que já existe. Faz justiça pra Tempestade, um personagem fantástico. E agora que tem no MCU, não sei se você sabe, mas nos quadrinhos ela é casada com Pantera Negra. Olha. Ela é casada. Olha que história que você pode dar pra Tempestade. Ah, não, vamos pegar um ator que é branco, que vai dar problema se a gente mudar a etnia dele, que vai acabar com toda a riqueza da história judeu. É igual pegar a Pantera Negra e botar ele branco. Não, é que assim, eu não sou judeu. Eu não sou judeu. Mas eu acho que se eu tivesse um personagem tão importante quanto o Magneto, que é judeu, e trocar a etnia, eu ia ficar ofendido, não sei vocês. Bem, eu acho que tem umas coisas que não sei da cabeça de quem que parte isso daí. Não tem necessidade. É desnecessário, a tentativa de um politicamente correto não tem nada a ver com isso. Eu acho uma bobagem isso daí. Eu acho que isso joga contra, inclusive, essa tentativa do politicamente correto, de inserção. Porque no momento que tu faz uma coisa dessa e muda o personagem, em vez de tu ajudar, tu tá criando polêmica. Então a ideia é tu ter um bom personagem, mas sem criar polêmica, e ele ser, então, consagrado por todos. Não dividir o pessoal, quem gosta, quem não gosta. Tu perde o foco que é, de fato, a indivídua. O Magneto é Magneto, pô. E o Pantera Negra é Pantera Negra. Se inverter a cor do cara, só por inverter a cor, qual é a vantagem disso? Vocês viram quando eles mostraram uma racha ali, lá na Comic Con, que vai interpretar o Blade como a galera aplaudiu em pé? Pô, é um personagem da Marvel. Foi o primeiro grande filme, não é o Pantera Negra, o primeiro grande filme de super-heróis negros foi o Blade, em 98, que foi um puta sucesso. Não é um sucesso Marvel, 98, mas ainda foi um puta sucesso. E a galera aplaudiu em pé, ninguém tá falando, uuuh, não gostamos de heróis negros, não. Você escalou um ator negro pra fazer um personagem do Cadernos que é negro, e todo mundo amou, por quê? Porque você não tá fazendo a bagunça de etnia. Exato, e desnecessário, eu acho. Não precisa. Mas tantos atores, vocês viram toda aquela coisa que saiu agora, lá, aquele filme do Shaft? Shaft é uma comédia, né? Shaft é uma comédia, mas é uma sequência que já vem lá de 71 com o Shaft original. Sim, o Shaft original é sério. Ele era um personagem dos anos 70, negro, não precisava de branco porra nenhuma pra ajudar ele. É uma série de diversos filmes que a tá aí até hoje, e ninguém tá falando, olha, não existia heróis negros dos anos 70. Vai na Shaft, vai na Shaft, cara. E ó, é muito legal. Ele tá na Netflix, o Shaft. Vale a pena, é engraçado, é muito bom. E procura pra ver se tinha revolta dos brancos com o Shaft. Não tinha, não tinha. Fazer o quê? Basicamente é isso, gente, né? Tá aí. Então tá aí, pessoal, deixa o seu comentário, dá o seu like, diz aí o que você achou, o que a gente falou, tá bom? É. Israel, legal você tá aqui, e o Shaft, ok. E gente, não se esquece, ó, nossa opinião, sua opinião, tá? Ninguém aqui é dono da verdade, você tem direito a não ter, a ter uma opinião diversa, só não vamos ficar nos batendo na internet, né? E outra aí, nos encontre com a gente no dia 5 de outubro, no Teatro Elis Regina, aqui em São Paulo, com o ator Conor Trinir, de Enterprise. Vai ser o primeiro ator da série Enterprise no Brasil. No Brasil, é isso aí, Gato. Tô bem. Falou. Se tivermos um pouco isso com os filmes de cinema, com o... Robert Peterson. Não. Você tá falando do Ben Affleck? Não. Antes do Ben Affleck, é o Nolan, o do Chris Nolan era o... Chris Nolan. Chris Nolan era o diretor. Como é o nome do ator, pô? George Clooney. Não. Não. George Clooney. Não. Não.